Cita que, senhores deputados, faça seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, concedera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Bosco. Requerimento de comissão número 1693-2023. Excelentivo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância da Copa Internacional de Mountain Bike para o Turismo em Araxá e fazer entrega de voto de congratulações para o organizador, o senhor Rogério Bernardes. Sala das Comissões, 20 de abril de 2023. Deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovar o requerimento. O senhor vai passar para o deputado Betinho. Passo agora a presidência ao nobre deputado Betinho, para apresentação de requerimento de minha autoria. Ele vai ler os requerimentos, o senhor vai só botar a votação. Ah, tá. Cada um de uma vez. Tá bom. Com a palavra o deputado Mauro Tamante para apresentação de requerimentos. Obrigado. Requerimento de comissão 1782, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Sara Struz Weintraume. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao sindicato das empresas de promoção, organização e montagem de feiras, congressos e eventos de Minas Gerais, no endereço Avenida Prudente de Moraes 44, sala 901, bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1874, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, em BH, e a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Belo Tour, pedido de providências para os editais que contemplam habilitação para destinação de recursos do Estado para a festa de carnaval, sejam divulgadas no mínimo 90 dias antecedentes ao período festivo. Deputado Mauro Tramonte. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1875, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais de Belo Horizonte, pedido de providência para que verifique a possibilidade da construção e fomento com parcerias privadas para a construção de um centro de convenção e sambódromo nessa capital mineira. Deputado Mauro Tramonte. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, especialmente nos termos do artigo 100, seja realizada visita à escola de gastronomia social Ivens Dias Branco, no município de Fortaleza, no Ceará, com a finalidade de conhecer as atividades envolvidas por aquela entidade, que são exemplos para o país, inclusive para Minas Gerais. Requer deputado Mauro Tramonte. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 1876. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado subscreve, venha a vossa excelência nos termos de artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária IMA e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o EMATER-MG, pedido de providências para que verifique a possibilidade de disponibilizarem cursos de qualificação e regularização para os produtores de cachaças artesanais do nosso Estado. Requer Mauro Tramonte. Deputado. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que pela, senhores deputados, pelo carnaval que nós tivemos em Belo Horizonte, nós aqui presenciamos uma arrecadação monstro de valores, tanto para o Estado como para o município. Do mesmo jeito recebemos aqui turistas do Brasil inteiro, até internacionalmente. E a gente tem que pensar nesses requerimentos aqui que nós fizemos para que Belo Horizonte possa ter um local específico para o sambódromo, sabe, deputado Betinho, deputado Cleito. Porque eu vou te falar, o carnaval está crescendo ano a ano, tanto em Belo Horizonte, que o sambódromo seria muito interessante. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas o sambódromo vai usar uma vez por ano? Não é isso. O carnaval, ele começa no outro dia que termina. A gente tem muitas pessoas trabalhando no carnaval, fazendo, confecção, criando, são artistas dos mais variados. E o carnaval passa a ser também não só uma festa popular, mas é arte, é cultura, envolve grupos musicais, compositores. E o carnaval não para. Engana-se que quem pensa que o carnaval termina na quarta-feira de cinzas e depois não tem mais nada. No outro dia, o carnaval já começou. Então, eu acho suma importância nós termos aqui, em Belo Horizonte, um local específico para desfiles do carnaval. Porque Belo Horizonte já cresceu tanto, eu acho que da tal maneira, que fica difícil você colocar a carro alegórica no centro da cidade, espremer com veículos, fechar ruas, esse tipo de coisa, que é complicado. Não estou falando dos bloquinhos de bairros que tem que acontecer, mas um sambódromo para coroar de êxito este carnaval, que foi maravilhoso, não só em Belo Horizonte, mas em todo o nosso Estado. Então, por isso que foi esse requerimento. Pois não, professor? Pela ordem, presidente. Claro, com a palavra. Queria parabenizar Vossa Excelência por essa proposição. Deputado Betinho Pinto Coelho, estava numa reunião, nós participamos no comitê que foi montado pela CEINFRA para discutir a questão do Mineirão. E nesse movimento que foi feito aqui na Assembleia, para que nós reparássemos um erro que estava sendo cometido, de transformar o maior palco do futebol mineiro num palco exclusivamente voltado para eventos, eu descobri uma coisa que eu acho que a grande maioria dos mineiros e até mesmo dos belo-horizontinos não tem conhecimento. A limitação que nós temos aqui de espaços para eventos. Conversando com o nosso João Wellington, que inclusive ontem nós aprovamos requerimento de vossa autoria, presidente, na Comissão de Cultura, um voto de congratulações pelo Festival Sertanejo, que foi promovido no final de semana, eu fiz algumas perguntas em relação a espaços aqui na capital. Para minha surpresa, deputado Betinho, quando perguntei sobre a questão do Expo Minas, o Expo Minas não teria condições de abrigar um show como do final de semana. O Expo Minas não teria o tamanho necessário para abrigar um show como foi o último show do Milton Nascimento, que eu estive presente, com mais de 60 mil pessoas, como não teria condições também de abrigar um show de despedida do Grupo Skank, assim como não teria condições de abrigar o Festival Sarará, que é feito anualmente também no Estádio do Mineirão. Esse um pouco menor, mas usando ali o espaço da esplanada, que se tornou um problema, por conta da questão do movimento de moradores na Pampulha e um movimento até mesmo justo, por conta do barulho, do incômodo das pessoas que chegam essa semana, inclusive o movimento aí, para que a Prefeitura possa colocar no espaço do entorno do Mineirão é um banheiro químico, porque o pessoal está usando as ruas da Pampulha ali como mictório, digamos assim. Então, deputado Mauro Tramonte, um espaço como esse, ele não serviria apenas para o Carnaval. Ele resolveria também um problema dos grandes eventos aqui na capital, ao mesmo tempo que colocaria o Estádio Mineirão, a própria Arena MRV, como um plano B, como tem que ser. Porque esses espaços foram feitos para abrigar jogos de futebol. Hoje são utilizados para eventos, a gente defende também o setor, sabemos da importância. Então, parabenizo, Vossa Excelência, por essa iniciativa. Acho que não seria um espaço obsoleto, inutilizado ou utilizado só esporadicamente ou de forma sazonal. Acho que seria um espaço para reparar um problema que nós temos hoje em Belo Horizonte, que é a ausência de um espaço que abrigaria esses eventos, esses festivais que se tornaram já culturais e parte do nosso calendário turístico aqui em Belo Horizonte. Então, parabéns. E que o governador tenha essa sensibilidade para se fazer até a proposta que o senhor traz, de uma parceria público-privada. Obrigado. Obrigado, professor Cleiton. Eu penso assim, sabe, a gente tem tantos eventos que a gente pode trazer, como carnaval, como shows também, e outra também, como feiras, exposições, um local próprio para isso. A céu aberto seria muito interessante. Mas está aí. Vamos aguardar para ver se esse requerimento seja acatado e possa ter um estudo justamente para isso, para a gente poder ter esse espaço. Eu gostaria, nesse momento, pedir um minuto de silêncio pela morte da nossa querida Rita Lee. Eu acho que foi um personagem ícone nesse Brasil. É considerada a rainha do rock. Naquele enterro dela, aliás, no velório dela, que ela foi cremada, no velório dela a gente viu gerações e gerações passando por lá, professor. Impressionante. Desde pessoas mais velhas, pessoas mais novas, jovens, que ela fez realmente uma revolução na época da geração dela. E ela também inspirou muitos cantores, muitos compositores, que hoje fizeram música muito inspirada na sua trajetória. Eu gostaria, um minuto de silêncio, a gente pede. Por gentileza. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos. Pergunto se tem mais alguma colocação a ser feita. Professor, Betinho. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, inclusive o pessoal da TV Sem Black que está conosco. Muito obrigado e que tenham todos um ótimo, excelente final de semana abençoado por Deus.